A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nós começamos o mês de agosto, o mês do Congresso Eucarístico Nacional que se celebra aqui em Belém, de 15 a 21 de agosto, para o qual faço ainda o meu convite para que participem pessoalmente ou as pessoas que não puderem acompanhem a celebração do Congresso Eucarístico através dos meios de comunicação católicos que levarão o programa do Congresso a todos os recantos do nosso país. O Congresso Eucarístico Nacional tem como tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. E hoje ouvimos o belíssimo trecho que narra a multiplicação dos pães. Dá-lhes vós mesmos de comer, diz o Senhor. Todos podem se alimentar a partir da experiência da partilha, de abrir o coração, dar aquilo que está ao nosso alcance para todas as pessoas. Ter a coragem de multiplicar através da doação, multiplicar através do amor. A grande referência que temos é o Senhor que se multiplica. Pão e o vinho consagrados, corpo e sangue de Jesus. É Ele que se multiplica, Ele que se doa, Ele que se entrega por todos nós. É o Senhor que nos dá a vida plena através da Eucaristia. Queremos nos aproximar uns dos outros com a partilha do pão. Queremos nos aproximar do Senhor e nele formar um só corpo com todas as outras pessoas através do pão eucarístico. É assim que nós queremos iniciar este mês de agosto para que todos, 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 fiquem satisfeitos com a partilha e mais ainda com o dom da Eucaristia. Palavra de Vida Eterna 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 Palavra de Vida Eterna